É por isso que o município de Talatão, no João Lourenço, não teve lá votos. Vamos partir dessa marcha a partir da TPA, vamos girar até aqui no comando provincial. A empresa Conda Marta, a Associação dos Camponeses Anandengue e as camponesas que viram suas casas abaixo, em abril último, na zona do novo aeroporto de Luanda, vão realizar uma manifestação no sábado 29 de outubro, aqui em Luanda, para exigir as exonerações do administrador municipal do Talatona, Rui Duarte, do comandante da Polícia Nacional nestas paragens, Joaquim do Rosário, e de outras figuras do aparelho de Estado, como descrevem os entrevistados. Dia 29, sábado, as camponeses da empresa Conda Marta e as camponeses da Anandengue, e de lá do 44, vamos sair na rua para fazer a manifestação, para o comandante Rosário, Rosa Coelho, administrador do Talatona, porque já estamos muito cansados com essas coisas. Imaginemos só, ela alega que a empresa Conda Marta tem documentação falsa. Quem deu o terreno na Anandengue é o tribunal, mas o Rosário foi lá partir tudo aquilo. Lá no 44, ID. Então, afinal de contas, que não é só a empresa Conda Marta que o Rosário está perseguido. Nós não estamos à vontade, estamos perturbados, até as crianças também, até quando vejam a polícia, já não têm medo, porque estão a se meter nível baixo, estão a se meter muito baixo mesmo. Pretendo ver o Rosário fora, a dona Rosa Coelho fora, o Sebastião, o Rui Fernando, o Mufuma, o Nerso. Esses todos estão a trabalhar mesmo mal, 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 mal mesmo. Isso complica-nos tanto. Parece que é um país que não tem líder, é um país que não tem órgão. Afinal de contas, o caso terreno também é a polícia que tem que se pôr. Mas se querem ter provas concretas, que vão atrás do arquivo, vão encontrar lá um contentor, que é o contentor de mafia, onde o Rui Fernando vai, onde o Sebastião passa, o Rosário, porque ele é como é comissário de Talatona. É por isso que o município de Talatona, o João Lourenço, não teve lá votos. De acordo com o chefe das operações da empresa Conda Marta, Joana Magita, a referida manifestação surge também para exigir a libertação do diretor Daniel Neto. Os homens das operações detêm o senhor, o diretor da empresa Conda Marta, a dizerem que é documentação falsa. Temos o diário e ele é sócio da empresa Conda Marta. O nome dele está no diário e tem procuração. Mas essa falsificação vem como? Como eles querem exorpar aquela área? Estão envolvidos. Há procuradores. Há Domingas. Há procuradores. Seu Matameta está envolvida. Por isso é que eles estão a fazer isso. Dia 29. Vamos partir dessa marcha, a partir da TPA, vamos girar até aqui no comando provincial. Depois da detenção do diretor da empresa Conda Marta, as construções no perímetro continuam. Estão a construir e estão a acabar todo o terreno, porque é isso que eles combinaram. Então eles deram aquele providência cautelar para ver se eles acabam de construir. Depois é que eles tiram para encontrar todo o terreno construído. Eles como têm o jengovulo que eles sempre veem e discutem, mas um terreno que tem diário de república. Antes de ser detido, Daniel Neto dizia que já havia sido informado que iria ver o solo aos quadrados. Houve uma reunião aqui na delegação do Ministério do Interior, onde participou o Tenente-Generado Fernando Lopes da França, comandante da região de Tadouane, como comissário Joaquim Dadinho de Rosário, comandante municipal de Tadouane, o senhor Domingos Estevão Calandoula, dono do Instituto Calandoula. O agente da primeira classe, aliás, agora é direto do chefe, Sebastião Fernandes, Manuel Antônio. O investigador Paulo Gonçalves, a feito as operações do ciclo de Tadouane. Onde planificaram que tinham que me deter dentro de três dias, no sentido de dar recobro à evasão de terreno, porque com eles, com a minha presença aí, eles não vão conseguir fazer nada. É assim que eles contactaram a procuradora e a senhora Ircê, uma dos agios, Daniel S. Ponto dos Santos, que assinou um mandato de deteção com a data de dia 22 de junho, mas um mandato que foi elaborado agora mesmo. O que achoso é que o senhor Calandoula, em segundo a reunião deles que eles tiveram lá, toda a responsabilidade está no ciclo-anda, na área das operações, para ver se eles conseguem fazer as obras deles. Esse senhor Calandoula e o senhor Sebastião já são arguidos no ciclo-geral, já foram arguidos. O diretor-geral do ciclo-sabe. Não se entende uma pessoa que já foi constituído, arguido no ciclo-geral, vem no ciclo-anda, abre uma queixa e faz o mandato de deteção prática. É o ciclo-anda, o comando-geral, inclui essas individualidades que nós tínhamos falado da Polícia Nacional. Eles estão na invasão de terra, eles querem me prender, dizem que nem que seja pelo menos seis meses, três meses em Viana, vai me envenenar para ver se eles ficam bons. A usurpação de terra está na PGR, junto do ciclo-provincial e no próprio comando-provincial. Essa denúncia, isso em qualquer momento, vai ser detido, mas simples, orientação, comando-provincial e sigo-provincial de Luanda, a pedido dos seus clientes que estão a comer com eles os terrenos lá no 11 de novembro. Os camponeses que lutam pelas suas terras há anos, dizem que está tudo a posto para a referida marcha e dizem também que escreveram para as autoridades a dar a conhecer a manifestação. Os camponeses que lutam pelas suas terras há anos, dizem que está na PGR, junto do ciclo-provincial e no próprio comando-provincial e no próprio comando-provincial e no próprio comando-provincial e no próprio comando-provincial e no próprio comando-provincial. Obrigado. Obrigado.